E aí povo do YouTube, quero mostrar uma coisinha pra vocês, hoje dia 2 de outubro de 2019, vi algo aqui, resolvi parar porque é muito curioso, ó, tá vendo essas carroças? Ô pastor, tá vendo? Todas essas carroças aqui paradas, ó, tem vários carros chegando mais e tem algo ali que eu quero mostrar pra vocês. Pode ser que o áudio desse vídeo não vai ficar 100%, porque aqui onde estou, é, tô olhando pro chão pra não pisar na pedra. Aqui onde estou, tá muito barulho, é uma avenida, uma rotatória, é aqui em Bebedouro, aí ó, caminhão passando na rotatória. Aqui em Bebedouro, essa rotatória é conhecida como a rotatória do tranquedão. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Tá aqui, ó, o tranquedão, é, várias pessoas, vários manos. É um lugar um pouco complexo pra tá fazendo vídeo na rua, mas eu quero que vocês olhem, ó, todas carroças. Tem carroça nova, carroça velha, e a razão de eu tá fazendo esse vídeo é pra mostrar uma coisa pro Ferreira Rassier, pro pastor, né? Né, pastor, como que tá o senhor? É uma avenida extremamente movimentada do extremo norte, e tem uma coisa ali que eu vou fazer, questão de mostrar pra vocês. Porque é algo curioso, ó, você pode ver a quantidade de carros que tem parada aqui. Eu acho que aqui tem mais do que lá no centro, ó, tem um fuscão velho. Eu só não vi nenhuma perua por aqui, ó, velha negra. Deixa eu ver se eu consigo atravessar a avenida pra mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Mas, pastor, não traga sua tia aqui, hein? Deixa eu ver, vai dar tempo de atravessar. É perigoso, tem que olhar a rua, eu deixei minha carroça ali na frente, né? Então, resolvi fazer esse vídeo, esse rolê, pra mostrar uma coisa pra vocês. Um lugar que vocês não devem ir jamais. Olha o tamanho disso daqui. E ali vocês vão ler na placa, olha lá, ó. É bem complicado, né, gente? Tem. É a congregação... Deixa eu passar por aqui. É a congregação do Brasil. Ô, pastor, não traz sua tia aqui, não. Porque aqui é um lugar, como o Eustáquio diz, né? É um lugar de muita ilusão. É, tem um fuscão, tem carro novo, tem carro velho. Aqui fica no extremo norte de Bebedouro. É, fica localizado essa empresa. Do mais, o que eu queria mostrar é isso. Deixem seus comentários aí no canal. Fiquem bem longe das maldades. E aí E aí E aí Obrigado.